Bom dia! Bom dia! Hoje é sabadão e eu vou começar mais um vlog para vocês, ajeitando aqui a casinha, fazendo o almoço. Vamos ver como é que vai ser esse sábado aqui. Já não é muito cedo, já são 9h42 e eu estava na preguicinha. Está tudo uma bagunça, mas eu vou fazer um desafio para mim. Eu vou me desafiar. São 9h42. Tenho uma hora para organizar tudo. Gente, organizar, não estou dizendo limpar, mas organizar. Mas eu vou, não sei se eu já mostro para vocês e depois eu começo a contar uma hora, mas é aquela bagunça de demais. Vou mostrar para vocês eu arrumando, senão vai enrolar muito. Então, desafio uma hora aí, gente. Vamos ver se a gente consegue. Levando em consideração que o meu quarto já está organizado, a toalha de rosto já está ali, ó. E o da filhota também já está organizado. Eu deixo as gavetas assim abertas para arejar, mas o restante não está organizado. Roupa no chão, que o meu filho jogou aí. Banheiro, ó. Um breu. Tudo bagunçado. Aqui, ó, na mesa. Tudo bagunçado. Meu filho ainda está dormindo. Na sala está bagunçado. Tem uma criaturinha de Jesus, chaldida, que ela tem que fazer trabalho do colégio, tem que fazer dever. E ela está ali, debaixo da coberta, testando um barulhinho. Um tablet ali. A almofada pelo chão, a casa toda fechada. Tcharam! O que está fazendo aí, escondida? Está quietinha? Já, já vou tirar daí, para fazer o dever. E a mesa está esta bagunça. A coisinha idem. Tudo bagunçado. Louça na pia, frigideira, que eu esquentei o pão. Um monte de calçado ali, para limpar. Tem mais ali. Tem que colocar a roupa para bater, já tem mais ali, tem que completar. Então, bora começar esse desafio aí. São 9h44 agora. Então, gente, 9h44. Tem até 10h44 para estar com tudo organizado. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 No quarto do meu filho aqui, eu arrumei a cama, guardei pijama, tinha roupa que eu separei pra lavar, não mostrei. Mas o que há, também aqui na varanda, não mostrei, já botei tudo pra cima pra eu poder limpar lá, as almofadas, os calçados. Na cozinha, que tava pior, garnizei aqui tudo. Ó, loucinha lavada. Separei também, não mostrei pra vocês umas balinhas de São Cosme e Damião, separei a balinha do doce. Isso aqui é de uma amiguinha dela pra dar. Gente, eu só pego balinha de São Cosme e Damião de pessoas conhecidas, tá? Eu não pego de estranho. A roupinha tá aqui lavando. Limpei, ó, os calçados todos. Meu filho já pegou um, já saiu. Os tapetes estão aqui pendurados, porque eu vou varrir o chão. E um varal que tava aqui, ó, já coloquei lá, que hoje, graças a Deus, tá dando um solzinho. Então, gente, desafio cumprido. É, eu confesso que foi fácil, né, esse desafio, porque uma hora meu quarto já tava arrumado, da minha filha. Foi só lavar umas loucinhas, tal. Mas por que que eu fiz isso, né, gente? Hoje é sábado. Sábado já é um dia que a gente sai um pouquinho da rotina, dorme até mais tarde. Aí, eu fiquei na cama, mexendo no celular. E aí, tomei café, fiquei mexendo no celular. Então, a gente fica enrolando. Então, eu fiz isso pra eu me obrigar a não parar pra ir mexendo no celular. Aí, eu consegui fazer. Porque, senão, o que que ia acontecer? Eu ia ficar o dia inteiro enrolada aqui, por causa de parar, mexer no celular. O celular, gente, a internet é muito bom, mas tem hora que dá uma atrapalhada, né? Então, às vezes, a gente tá fazendo uma coisinha, quando vê essa sentada já mexendo. Apitou ali, já vai lá ver o WhatsApp, do WhatsApp já vai pro Instagram, pro Facebook, e assim vai, né? Então, assim, eu me obriguei, porque se não fosse isso, eu não teria feito. E o que que eu tô fazendo agora, gente? O que que eu já fiz depois disso, que eu não gravei? Eu já varri a casa, já joguei uma água no quintal ali, que tinha uma terrinha que caiu ali. E tô terminando de varrer, já varri, falta só a lavanderia e ali a área gourmet. E vou... e já coloquei o almocinho no fogo, vou mostrar pra vocês. Verdade, gente, eu lembrei que eu tinha essa panela, ela já tá velhinha. Mas eu lembrei, olha... Ai, grudou, ó... Peraí, gente, peraí... E eu tô fazendo aqui, de novo, franguinho e linguiça. Porque aquele dia que eu fiz no último... Não sei se foi no último vídeo, no penúltimo... Aí eu separei um pouco temperada. Foi no domingo que eu fiz. Aí hoje... hoje já é sábado. Eu separei um pouquinho assim pra eu poder fazer hoje. Final de semana, gente, eu gosto das coisas mais práticas, né? Então eu ponho isso aqui, essa panelinha, fica muito bom. Gostinho de churrasco mesmo. Aí eu vou fazer um arroz. Já tem feijão. Tô aqui, ó, gente, eu vou fazer uma... Um pouquinho de maionese com uma cenoura e duas batatas. E separei em bacon, vou fazer uma farofa. E ainda tem uma saladinha aqui, ó. Que a gente tem que terminar com ela, porque agora já tá, ó... Ficando meio passadinha. Então, mas ainda dá, ainda tá boa. Então vai ser arroz... Esse churrasquinho aí... Farofinha... É... Maionese... E a salada. E feijão, quem quiser, né? Então esse é o nosso almocinho hoje. Gente, eu tava editando e vi que eu não finalizei esse vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra fazer esse desafio. Se desafiem também. Da próxima vez eu vou fazer aí de duas horas. E tentar limpar também. Não faxina, mas varrer, tirar poeira, passar pano. Mas foi bom, gente. Porque pelo menos eu organizei e não parei pra mexer na internet. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Deixa um comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.